Oi gente, olha que lindo, olha que chapéu fofo gente, e fui eu que fiz, e eu vou mostrar o passo a passo para vocês, é só você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar o vídeo aí com seus amigos, e assistir o vídeo todo para ver essa técnica aí que eu fiz esse chapéu. Ele é muito simples, muito fácil, e eu fiz com papietagem. Vamos ao passo a passo? Então eu peguei um chapéu aí, você pode pegar o chapéu que você quiser, o modelo que você quiser, e colocar papel plástico filme, enrolar ele todo com plástico, pode ser, se você não tiver o plástico filme, você enrola com saco plástico aí, corta os pedaços e vai enrolando direitinho. O importante é que deixe a divisória do chapéu bem livre aí, para você fazer a papietagem. Como eu estou fazendo aí, na parte de baixo não precisa, porque você não vai sujar de cola, então é só essa parte aí de cima, é um trabalho fácil demais, que até uma criança pode fazer, e você tem um chapéu lindo. Agora eu peguei a cola caseira, e estou fazendo a papietagem com jornal, livro velho, pode ser revista, pode ser o saco de pão, como eu falei para vocês aí, é só vocês guardarem o saco de pão, que ele serve também. Eu já fiz muitos trabalhos aqui com o saco de pão, e é uma maneira de você estar reciclando papel, né, e a cola também. Um chapéu barato, que você, qualquer um pode fazer, você pode pintar a cor que você quiser, e pode fazer o modelo que você quiser, depende do chapéu que você tem na sua casa. Pode fazer até um chapéu para a praia, né, um chapéu de praia também fica bonito o modelo, se você tem um chapéu de palha aí e quiser fazer a cor diferente, decorar do jeito que você quer, então você pode fazer nessa técnica aí, ele fica bem interessante. Eu coloquei mais ou menos umas sete camadas, de sete a oito camadas, para ficar bem resistente, e o resultado foi maravilhoso. Agora eu estou colocando pedaços de livro velho que eu tenho aqui, eu ganhei esse livro aí de uma amiga minha, e é um livro velho que não servia mais, Então eu acabei picotando tudo, rasgando ele, não precisa nem cortar, para não ter trabalho, você vai cortando, rasgando os pedaços, e vai colando. Técnica maravilhosa, gostosa de fazer, e quanto mais você vai fazendo, você vai gostando. Agora já está seco, é só você cortar aí, olha, certinho, com o chapéu, tirar esses pedaços aí que sobraram, né, vai acompanhando o chapéu para ficar bem certinho, Cuidado para não cortar o seu chapéu, tá? É, vai arredondando todo aí. Tá vendo como é fácil? Muito lindo fica, gente. Eu decorei o meu estilo couro, eu pintei, é parecendo couro, mas você pode pintar a cor que você quiser. É só cortar todo, pronto, agora é tirar de dentro do outro. Pronto, tá vendo como foi fácil? Muito fácil, gente. Olha que lindo fica. Já dá para usar assim, tá vendo? E agora é só tirar aquele plástico de dentro e fazer o resto do acabamento. Agora eu vou colocar jornal aí nas bordas, para fazer um acaminhamento reforçado, e ficar mais bonito também, né, no lugar que cortou. Eu corto, eu coloco tirinhas de jornal, nele todo. E você tá vendo como foi fácil, né? Você consegue fazer também, eu tenho certeza que você consegue. Muito simples de fazer. E, como eu falei, tem o chapéu que você quiser, pode fazer coleções de chapéu, para quem gosta de chapéu, né? Pronto, eu tô fazendo nele todo aí. Já fiz, ele já secou. E agora eu vou passar a massa corrida, gente. Eu tô passando com a mão mesmo, mas se você tiver alergia, você pode passar com o pincel, tá? Eu só passei uma camada mesmo de massa corrida, só para dar uma reforçada e ficar com o acabamento bem melhor. Porque eu não quis ele muito lisinho, não, porque eu quis ele meio com um aspecto de couro, né? Passei por dentro primeiro. E ele ficou bem resistente, viu, gente? Ficou muito perfeito. Se você não quiser passar a massa corrida, não precisa. É só fazer um acabamento legal com o jornal e pintar. Agora eu dou uma lixadinha por cima, de leve. Eu não lixei muito, como eu falei para vocês, eu queria aquelas ondinhas, aquele aspecto couro. Agora eu vou pintar com betume. Eu não tinha água raiz aqui, eu coloquei o thinner. Que serve também. Eu quis deixar bem fraquinho, eu coloquei bastante thinner, né? Uma quantidade que deixa o betume mais fraco. Quanto mais água raiz ou thinner que você colocar, ele vai ficando mais fraco ainda, né? Então eu fiz uma cor assim, meio marronzada, meio couro. Aí eu pintei com o pincel. Eu coloquei uma luva, gente, para não me sujar, porque o thinner, você sabe que a gente se suja muito, né? E só sai com água raiz ou thinner. Eu coloquei mais um pouquinho, porque eu queria mais fraco, né? E como eu falei, quanto mais o água raiz você colocar, mais ele vai ficando mais fraquinho. Eu pintei o chapéu e agora eu peguei um pedaço de EVA para colocar por dentro, né? Aquela, para proteger a cabeça, ficar mais macio. Aí eu coloquei EVA. Coloquei por dentro aí todo. É um acabamento. Eu queria uma cor do EVA mais escura, mas eu não achei aqui na minha cidade. Só achei esse pedaço. Mas vai ficar por dentro, não tem nada. Mas você pode colocar um EVA da cor do seu chapéu, se você quiser. Peguei uma fita de cetim e estou fazendo acabamento aí de cima. E ficou muito lindo. Eu estou fazendo esse chapéu aqui para curtir o meu forró, o meu São João. Você só precisa do sol, né, gente, para secar. Só precisa do sol. Eu ajudei a secar aqui com o secador que está chovendo. E eu ajudei com o secador, né? Já está gostando aí? Então, não esqueça de se inscrever, tá? Assim você me incentiva também. Eu peguei um cordãozinho. Não sei o nome desse cordão, gente. Muitas pessoas chamam de Rápido e Rato, né? Não sei bem o nome dele. De costura, não entendo muito não dessas coisas. Mas aí, é um cordãozinho. Você faz o acabamento aí no final do jeito que você quiser. Pode até colocar tirinhas de EVA. Ou então, trancinhas. Tem gente que faz trancinhas, né? Coloca ao redor aí na borda do chapéu. E eu coloquei esse cordãozinho e eu gostei muito. Ele é muito bonitinho. Eu até gostei dele. Ficou bem interessante o acabamento. Ele ficou meio... Parecendo uma trancinha de couro. Olha como o chapéu tá lindo, gente. Você tem um chapéu baratinho. Não gasta quase nada. E pode curtir o seu São João com modelo de chapéu diferente. Eu tô envelhecendo aqui com a pátina dourada. Se você não tiver, não precisa. Porque o próprio betume já dá um aspecto bem legal. Mas eu quis aí dar uma envelhecida mais ainda. E eu gostei do resultado. Ficou interessante, viu? Ficou lindo. Ficou parecendo aquele chapéu de couro bem envelhecido mesmo, antigo. Se gostou, deixe seu like e ative o sininho. Beijo, gente.